Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marcas Novidade você vê primeiro aqui e vamos falar da FB Mondial Essa gracinha aí é tributo a Pagani Ela é vendida com 3 motorização 125, 250 e 300 Eu vou dar os dados da 250 É um motor 250 cm³, 4 tempos, 1 cilindro, 1 Showa Com 4 válvulas por cilindro e refrigeração líquida Despertando 23 cv a 8.500 rpm e 23 Nm a 6.500 Completando o conjunto mecânico com uma caixa de câmbio de 6 velocidades Aí vemos o frontal da moto que é muito lindo mesmo Essa carenagem, esse desenho é realmente espetacular É uma moto para passeio, sábado e domingo, um dia ensolarado, vamos passear Aí vemos a mesa, muito bem feita, bem leve, dois semi guidom e um mostruário LCD Um painelzinho LCD bem pequeno O tanquinho cabe 9,5 litros A moto pesa 153 kg, dividido pela potência temos 6,6 kg para cada cavalo Aí vemos o banco, eu acho que essa capa do banco ela não solta, ele é um banco Simplesmente essa moto é um monoposto, apenas o piloto Aí temos essa coloração e a que vai entrar são 250 Vemos uma suspensão dianteira obsidal, a traseira dois amortecedores com reservatório de gás Vemos freio a disco em ambas as rodas É uma moto para passear, senhoras e senhores E vou fazer aqueles pedidinhos de sempre Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, faça um comentário que ajuda Obrigado por assistir os nossos vídeos Obrigado por assistir os nossos vídeos Obrigado por assistir os nossos vídeos Obrigado por assistir os nossos vídeos